A magia do Natal vai chegar mais cedo aqui em Santos. Ela vem para tomar toda a orla do Gonzaga neste sábado e domingo, a partir das 7 da noite, no espetáculo de Natal do Lumina Santos. Já tem até alguém encarregando as energias por aqui. Com muitas luzes, brilho e, claro, música, o cantor e compositor Guilherme Arantes se apresenta aqui, na sacada do Atlântico Hotel, cantando sucessos de 40 anos de carreira. Dá só uma olhada para você entrar no clima. Também vai ter tributo a Elton John, apresentação do Coral Municipal e encenação da Cria Criou Companhia de Arte. Mas, ó, fique atento. Por causa das apresentações, vão ter interdições no trânsito no sábado e no domingo, a partir das 6 da tarde até a meia-noite. Estarão fechadas a Avenida Anacosta, nos dois sentidos, entre a Praça Independência e a Praça das Bandeiras. E as Avenidas da Orla, também nos dois sentidos, entre os canais 2 e 3. As rotas alternativas você confere aqui no site da Prefa. E não acabou por aí. No sábado, quem estiver por aqui vai poder acompanhar a chegada de ninguém mais, ninguém menos, que o nosso bom velhinho. Ho, ho, ho! Estou esperando vocês para o espetáculo de Natal Ilumina Santos. Já que estamos celebrando o amor, aproveito para pedir doações de brinquedo para as crianças assistidas pelo Fundo Social. Papai Noel, também vale lembrar que estão sendo vendidos lá no Fundo Social os calendários do Ilumina Santos de 2020, a 1 real. Um valor simbólico para também ajudar as entidades. Ajudem! Ho, ho, ho! Papai Noel, agora rola uma carona aí no seu trenó? Como eu deixei meu trenó para enfeitar para o Ilumina Santos, agora eu vou de bicicleta. Boa! Papai Noel é consciente. Boa! 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 Obrigado.